Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje não podia faltar aquele treino semanal de glúteo mas a gente deixou algumas dicas pra vocês então se você não é inscrito no canal, não deixe de curtir claro, se inscrever e ativar as notificações que mais uma vez eu tenho certeza que esse treino vai fazer a diferença aí pra vocês bora lá curtir esse mega treino que eu fiz especialmente pra vocês sextou com o treino de glúteo pra vocês ó, hoje qual que é a nossa ideia aqui, tá? é fazer os picos de contração se vocês repararem, vocês até ver o glúteo fazendo a contração, tá? então é o que eu sempre falo em relação ao joelho ele começou a descer, sobe novamente pra gente não perder a ação aqui do glúteo, tá bom? ó, perfeito qual a técnica que a gente vai utilizar? a técnica de fazer os picos de contração e isometria, né? vocês sempre perguntam em relação a fortalecimento e tal então dá pra fazer esse tipo de fortalecimento também aqui no final desse exercício, tá? então quando a gente completar 15 repetições ó, já vai dar ó lá, ela travou sobe mais, Mi, sobe mais isso, ó, em relação a ficar os 90 graus certinho, ó ela tá trabalhando em isometria vai ficar uma média aí de 10 sobe mais, sobe aí, deu ó, aqui na abdutora nós vamos fazer com a inclinação fazendo também os picos de contração pra pegar essa região aqui de cima do glúteo, né? região média, região mínima então a gente vai fazer até não aguentar mais a mãozinha dela é só um suporte, tá? pra, para o movimento quando ela não aguentar mais fazer nós vamos mudar a estratégia ó, normal ela vai respirar um pouquinho vai encostar, ó, manter a estabilização do corpo e aí ela vai fazer rapidinha pra acabar de realmente fadigar a musculatura do glúteo, ó vamos, Mi, vamos, Mi, vamos, vamos boa garota isso aí, gente a gente vai iniciar o sumô agora, tá? é vocês têm muitas dúvidas sobre o sumô gente o sumô é bem simples, tá? ó estabilização da coluna cotovelo alinhado em relação aos pés consegue identificar lá, ó que o joelho dela vai em cima do pé, ó é o jeito de não errar o exercício, galera e se você olhar por esse lado aqui, ó você vai identificar, ó o joelho, ele vai em cima do pé, ó ó, perfeitinho, ó o joelho não entra e ele também não sai vamos, Mi, vamos, vamos top, 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 top isso aí o glúteo no cross é eu gosto dessa postura aqui, ó onde a gente preserva a imagem da nossa aluna e a gente não precisa ficar nessa posição aqui, né? então, onde a gente tá fazendo os picos de contração ela chega no final aperta chega no final aperta ó, perfeito o movimento tá pegando muito bem essa região então, quanto mais você descer o seu tronco mais você tem que levantar a sua perna então, ela tá fazendo a troca vem desse lado aqui rapidinho ó, o mesmo esqueminha vale, ó ela respira bem já entrando no aparelho bem forte boa ó ela aperta no final, ó essa região aqui de cima ela aperta ó, mantendo a estabilização essa perna semi-flexionada, ó pra não gerar um desconforto na região da lombar ela tá segurando no aparelho onde ela fica fixa e somente a perna faz o movimento lindo, ó ó, já tá marcando até a calça ó monstra, monstra boa vamos lá vamos o agachamento então, ela vai fazer essa sequência ó, bem tranquila eu já vou aproveitar o aparelho né vou aproveitar o aparelho vai devagarzinho tá, devagar 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 então, ela vai só acabar de fadigar a musculatura às vezes você fala assim ah sem peso não vira nada vira sim você saber jogar o exercício na hora correta e ela tá respeitando ó mesmo esquema joelho estabilização aqui ó em relação a tíbia em cima do pé a coluna movimento mais curto mais curto mais curto curto boa fadigou partiu não acerti gente jen a Obrigado.